Música Moradores do bairro Santa Inês, zona leste de Manaus, reclamaram na manhã desta segunda, 17 de maio, dos buracos e deformações da rua T. Segundo eles, a prefeitura começou uma obra de revitalização no local há três meses, mas não concluiu. A Secretaria Municipal de Infraestrutura prometeu verificar o problema.